Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar 15 curiosidades da saga Maze Runner, aproveitando que no mês que vem, em outubro, já vai lançar mais um livro. Se você ainda não sabe, em outubro vai lançar o livro O Código da Febre, que já saiu a capa e ela é maravilhosa. E esse livro vai se passar entre O Ordem de Extermínio e O Correr ou Morrer. Se você não sabe, a ordem dos livros de Maze Runner é Correr ou Morrer, Prova de Fogo, A Cura Mortal, e aí o quarto livro que foi lançado, ele se passa antes, que no caso é O Ordem de Extermínio, e agora vai lançar O Código da Febre. Enfim, vamos para as curiosidades que é o assunto real desse vídeo. A primeira curiosidade é que o filme Correr ou Morrer, ele ia ser dirigido pela Catherine Hardwick, que é a mesma diretora de Crepúsculo. Mas aí, antes de começarem a filmar, trocaram ela pelo Wes Ball, que é o atual diretor da trilogia. Os filmes Maze Runner, eles têm o costume de mudar muito de data de lançamento. O primeiro filme, ele ia ser lançado em janeiro de 2014, e foi adiado para setembro de 2014. E já com A Cura Mortal, o filme ia ser lançado em fevereiro de 2017, depois ele passou para fevereiro de 2018, e agora a última data que temos é que vai ser em janeiro de 2018. No set de Correr ou Morrer, teve que ser contratado um domador de cobras, porque a quantidade de cobras que tinham naquele local era muito grande. Antes mesmo de começarem as filmagens, já tinham sido encontradas 25 cobras venenosas. No primeiro filme, na série que mostra o muro com todos os nomes das pessoas que já passaram pela clareira, entre os nomes dos personagens, aparece o nome do Wick, que é o produtor da série, e também aparece o nome do Wes, que é o diretor da série. O Brantle Twites, que fez o Dordor de Memórias, e que vai fazer o próximo Piratas do Caribe junto com a Kaya, e o Connor Paolo foram cotados para fazer o papel do Thomas e Maze Runner, só que acabou que o papel ficou com o Dylan Bryan. Thomas Sanguester, que fez o Newt, ele botava uma pedra dentro do sapato dele, que era para ele lembrar que ele tinha que mancar, porque se você já leu o livro, você sabe que o Newt fica mancando enquanto ele corre, e se você reparar, tem algumas cenas que realmente dá para perceber que ele está mancando, o que é muito legal, porque ele realmente entrou no personagem. O James Dashner, que é o autor da saga Maze Runner, ele aparece no primeiro filme de Maze Runner, como um dos cientistas na última cena. Ele está lá sentado no finalzinho da mesa, e danitidamente para você reparar. Eu não vou botar aqui a cena, porque é spoiler, mas se você quiser ver, vai lá ver o filme, e assim, não é mistério, você com certeza vai conseguir achar o cara. O filme Prova de Fogo teve uma primeira aqui no Brasil, mais especificamente lá em São Paulo, e teve a presença da Kaya Skodalari, que faz a Tereza, e também do Jean Carlos Esposito, que fez o Jorge. Eu estava nesse dia, foi sensacional, eles são muito legais, eles são muito amor, são muito carinhosos, enfim, eu espero que eles voltem. A cena em que a Tereza e o Thomas estão em cima de um penhasco, se você já viu o filme, você sabe qual é essa cena. Essa cena realmente foi gravada durante o Pôr do Sol, então eles tinham apenas 15 minutos para gravar essa cena, e eles conseguiram fazer isso em dois dias. Durante as gravações de Prova de Fogo, o Dexter, que fez o Cassarola, e o Dylan O'Brien, que fez o Thomas, ficaram doentes, o Barry, que fez o Vince, ele quebrou a perna, e o Ki-Hong Lee, que fez o Minho, ele teve a peiticite. Então assim, a ziqueira que está no Acura Mortal, não é de hoje, eles já tiveram essa zica, desde o segundo filme. Todas as cenas do deserto de Prova de Fogo foram gravadas em três donas de areia, um estacionamento, e um local em que tinha alguns escombros ali, e o resto foi tudo com computação gráfica. Também no filme Prova de Fogo, a Brenda fala para o Thomas que o irmão dela, quando eles eram jovens, ele foi levado pelo Cruel. E ela fala que o nome dele era Jorge, e se você já leu a graphic novel de Maze Runner, você sabe que o Jorge, ele foi o segundo clareno a ser enviado para a clareira, só que ele morreu, porque ele foi para o labirinto, ele foi picado por um verdugo, e, enfim, ficou problemático, ficou louco, e aí ele morreu. E no primeiro filme, tem uma cena em que o Thomas, ele está andando ali pelo meio da floresta, e ele encontra um túmulo, que tem escrito lá, Jorge. E também na cena, em que ele está lá escrevendo o nome dele no muro, tem escrito o nome Jorge, e ele está arriscado. Só que não temos como comprovar 100% que esse Jorge é o mesmo irmão da Brenda, porque se você já leu Maze Runner, você sabe que o Cruel, ele altera o nome das crianças, então pode ser que na verdade o nome dele não seja mais esse Jorge, pode ser que o Jorge se tornou, sei lá, o José, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E falando em nomes, o nome dos personagens foram baseados em grandes personalidades do mundo, como por exemplo, o Thomas foi baseado em Thomas Edison, a Teresa foi baseada na Madre Teresa, o Albie foi baseado no Albert Einstein, o Newt foi no Isaac Newton, o Chuck em Charles Darwin, o Gali em Galileu, o Ares em Aristóteles, o Ben em Benjamin Franklin, e a Harriet foi baseada em Harriet Tubman, a Adelaide Kelly que fez The Purge, a Hailey Stamford que fez A Escolha Perfeita 2, e a Emma Roberts que fez várias coisas, tipo Scream Queens, American Story, Nervy, todas essas três foram cotadas para fazer o personagem da Brenda, só que o papel ficou com a nossa querida Rosa Salazar. Com a última curiosidade eu vou deixar vocês mais calmos, porque está rodando ultimamente uma foto dos bastidores do filme, Prova de Fogo, e todo mundo acha que na verdade é dos bastidores do filme de A Cura Mortal, então vamos com calma, eu vou explicar aqui a história. Na cena em que o Thomas e a Brenda estão na balada Crank, no segundo filme, o Thomas ele começa a alucinar, e ele vê o Newt como Crank, só que no plano original era para o Thomas ver todos os amigos dele de Crank, então é por isso que vocês viram a foto de várias pessoas do elenco caracterizadas como Crank, então fica tranquilo que não são todos eles que vão se transformar em Crank no próximo filme. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, me diga aqui nos comentários se você já sabia dessas curiosidades, comenta outras curiosidades também, me siga nas redes sociais, são todas as estandes quadradas, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!